Para ouvir o fado rasca Na calçada de Carriche Eu fui sear a uma tasca Na calçada de Carriche Para honrar a tradição Viva esta velha escola Verem dois ao balcão À saída da gaiola Verem dois ao balcão À saída da gaiola Entre dois copos de vinho E um prato de camarão Preparei o Armandinho Para tocar variações Preparei o Armandinho Para tocar variações Depois de passar o estoiro Para o campo de Santana E vi coroar em oiros A guitarra da cigana E vi coroar em oiros A guitarra da cigana Dei dois tentos no refio Que me estava a provocar E parti para a morreria Na tipóia do vilar E parti para a morreria Na tipóia do vilar Afinal foi tudo um sonho Que sonhei em sobressalto Naquele quarto tristonho Que tenho no bairro alto Naquele quarto tristonho Que tenho no bairro alto Que tenho no bairro alto E vai para ooléu Que tenho no bairro alto E vai para a morrer E vai para o amor A CIDADE NO BRASIL